Música Fala galera inscrito na TV CO2 Brasil, tudo bom com vocês? Aqui é o tiozinho trazendo mais um vídeo para o canal E dessa vez a gente está trazendo um vídeo do nosso cliente Velber Bebiano Que colocou no canal dele um review da caçadora, do teste do sabão Fez um teste do sabão com a caçadora Para ver o quão forte era a caçadora Vamos dar uma conferida? Um vídeo agora da carabina caçadora Em 10 barras de sabão Usando os chumos Pancada, 29 gramas E o chumbo pancada de 38 gramas Na verdade não é 29 gramas, é 29 gramas A gente vai ver o peso real dele aqui agora em gramas O 29 gramas, ele equivale a 1.9 gramas O 38 gramas, ele equivale a 2.4 gramas Então o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar... A caçadora aqui ela está com 250 bares A gente vai estar agora engatilhando e fazendo teste no sabão Primeiro eu vou estar testando o mais pesado Que é o de 2.4 gramas Vou tentar fazer com ele aqui na parte mais alta Beleza Agora vamos fazer com o patada de 29 Primeiro agora... Esse antes foi o de 38 né E agora vamos para o de 29 Amei escorregando aqui Isso eu vou vir a espinhar um pouco de lá Para ficar cada um em uma direção O barulho é bem maior porque dá um chumbo mais leve E aproveitando aqui Vou pegar um chumbo que eu tenho que achar Um chumbo que está um chumbo barato Um meteoro Bem baratinho E com um peso bom O chumbo de... Vou pegar a balança aqui Se eu não me engano é 2.6 gramas Não, não, peraí É, 2 gramas Um chumbo de 2 gramas Na marca é 2.6 Ele dá 2 gramas Já vocês acabaram de ver Gosto dele também Porque ele tem a ponta né E dá uma perfuração Eu vou estar Pondo ele aqui bem na pontinha Porque não sobrou muito espaço Para ele aqui não É, pelo jeito ele saiu Até voltou aqui Batinho que voltou aqui Então Vamos agora Ver as entradas aqui Aqui ele bateu na parede Vocês viram porque eu sou de lado aqui Pegou aqui e sou de lado Pocionei mal Vamos ver agora Quantas barras Que cada um Intrapassou Né Pelo jeito aqui Os dois Tanto o de 38 gramas Como o de 29 gramas Intrapassou 5 barras Né E vai ó Continuou Vamos ver onde é que vai Eles vão indo aqui Vamos ver Vamos ver Sexta barra Os dois Foi Sétima barra Os dois Foi Incrível O mais pesado Parou na Vamos contar de juntos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Opa Uma Duas Três Quatro Cinco Seis 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 Oito Parou na Nona Barra Parou na Nona Parou na Na saída da Oitava Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Oito Saída da Oitava Qual parou na Saída da Oitava A gente vai Estar tirando Aqui agora Para Confirmar Qual Foi Para você ver Eu achei Que o que Tinha parado Na Oitava Era o De Trinta e Oito Mas na Verdade Foi De Vinte Nove De Vinte Nove Ele Perfurou Menos Parou Na Oitava Agora Vamos Ver O De Trinta e Oito Até Eu acho Que foi Putz Grila Parou No Final Da Décima Barra O Que Segurou Aqui Foi Papel Na Verdade Olha Ele Olha Vamos contar Aqui Então Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Barra De sabão Isso O Pancada Trinta e Oito Eu vi Testes Da Sumatra Até mesmo Da Da Condor Chegando No máximo A oito Barra Sete Barra E aqui Chegando Na Finalzinho Olha ele Aqui Finalzinho Da décima Barra Final mesmo Então É isso E como Vocês Puderam Ver A Caçadora Em Conjunto Com Os Chumbos Pancada Fazem Um Estrago Enorme Obrigado Velber Pelo Vídeo Se Você Também Tem Um Vídeo Quer Fazer Algum Review De Algum Dos Nossos Produtos Só Entrar Em Contato Com A Gente A Gente A Gente Vai Mostrar O Review Que Você Fez Aqui Na CO2 Brasil Ok Um Grande Abraço Para Vocês Até A Próxima Tchau